Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática, sequência número 3, atividade 3.5, página 24 do terceiro ano, volume 1 de MAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, clica no joinha, dê uma ajuda para o canal. Então, clica no joinha, compartilha essa aula com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook, manda para eles no Instagram, Telegram, todas as redes sociais que vocês conversam com seus colegas de sala. E chama eles também para fazer atividade junto com vocês, assim a atividade fica mais divertida, a gente faz junto. Se vocês ficarem com dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ajudar vocês, mesmo que você não seja meu aluno, aqui no YouTube eu vou ajudar você, tá? Aqui nós somos uma única sala de aula, então não se preocupe, pode colocar suas dúvidas aqui. Na aula de hoje nós vamos continuar falando do assunto da aula passada, que é sobre time de futebol. E se você não conferiu ainda a aula passada, já vem aqui nos cards, assista a aula passada e depois volta para esse vídeo para você continuar fazendo as atividades, tá legal? Lembrando, é muito importante que você se inscreva no canal, vamos fazer o canal crescer, bater mil inscritos, então já se inscreve no botãozinho vermelho, ativa o poderoso sininho das notificações para o YouTube avisar vocês das novas aulas, tá legal? Vamos começar. Número 1. Uma pesquisa sobre times preferidos foi feita num bairro do Rio de Janeiro, obtendo os seguintes resultados. Então aqui eu tenho um quadro com times, né? Mas antes da gente ler o quadro, vamos relembrar uma coisinha da aula passada. Na aula passada a gente viu times do estado de São Paulo. Nessa aula nós estamos vendo do Rio de Janeiro, lá de um bairro do Rio de Janeiro. Tá legal? Vocês conhecem outros times de outros estados? Eu vou dar exemplo de um, que é o Chapecoense. Vocês já ouviram falar desse time? Coloca aqui para mim nos comentários se você já ouviu falar, se você conhece. Vou contar uma curiosidade para vocês. O Chapecoense, ele é um time lá do sul do país, lá de Santa Catarina, e ele ficou mundialmente famoso em novembro de 2016 por conta de um acidente aéreo que ocorreu com os jogadores do time do Chapecoense e a notícia percorreu o mundo. Tá legal? Então é um time muito influente, muito conhecido, muito forte lá no sul do país. E agora nós vamos falar então dos times preferidos em um bairro do Rio de Janeiro. Então vamos ver? Times de futebol. Na primeira coluna nós temos o Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e outras opções aqui. E o número de torcedores. Então no Botafogo 97 pessoas, no Flamengo 247 pessoas, o Fluminense 133 pessoas, Vasco da Gama 108 e outros 102. Muito bem. Respondendo as perguntas. Letrinha A. Qual que é o time preferido pelos torcedores desse bairro que foi pesquisado lá no Rio de Janeiro? Vamos conferir então o time que tem mais torcedores? O time com maior número de torcedores é o Flamengo. 247 torcedores. Então vamos colocar a nossa resposta lá. É o time do Flamengo. Muito bem. Letrinha B. Quantos votos obteve o Fluminense? Então vamos olhar aqui. Olha ali na terceira linha. 133 votos. Qual que é o time que teve mais de 150 votos? Vamos olhar se tem um time só ou mais de um? Vamos ver. Mais de 150. Só temos o Flamengo mesmo. O resto é tudo abaixo de 150. Então vamos colocar lá que os times que tiveram mais de 150 votos foram. Então foi o Flamengo que teve mais de 150 votos. Os outros tiveram menos. Letrinha D. Quantos times tiveram menos de 100 pontos? Agora nós temos que ver quantos times tiveram menos do que 100. Vamos ver aqui. Então menos do que 100. Olha só. Todos esses aqui tem mais do que 100. O único que tem menos é o Botafogo. Então só temos um time que é o Botafogo. Quantos votos o Vasco da Gama obteve a mais do que o Botafogo? Então a gente tem que olhar os pontos ali, a quantidade de votos do Vasco e olhar o do Botafogo para saber quanto ele teve a mais. Vamos lá fazer o cálculo mental? Então temos aqui o Botafogo e temos o Vasco. Muito bem. Então dá para a gente contar no dedo ou mental? Eu prefiro que vocês contem mental para vocês praticarem. Que tática a gente pode usar? Sabemos que aqui para chegar no número 100, falta 3. Então guarda esse número aí na cabeça. 3. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vasco da Gama tem 108 votos. Como que a gente pode fazer então? 108. A gente pega o número 8, que ele está maior que 100. Vamos voltar aqui. A gente pega o número 8, que está maior que 100. E junta com os 3 que estavam aqui faltando para chegar em 100. Então 8 mais 3, fazendo o cálculo mental, vai dar quanto? Vai dar 11. Então sabemos que a diferença de votos do Botafogo para o Vasco da Gama é de 11 votos. Então o Vasco da Gama tem 11 votos a mais. Está legal? Tem outras estratégias para vocês estarem também fazendo esse cálculo. Essa que eu expliquei é uma delas. Está legal? Então vamos colocar lá. Quantos votos o Vasco da Gama obteve a mais do que o Botafogo? 11 votos. Essa pesquisa foi feita com mais de 500 torcedores? Vamos ver se tem mais de 500 pessoas? Vou dar uma dica para vocês. Primeiro vamos começar contando pela casa da centena. Para ver se já chega perto de 500 ou passa. Então só olhando aqui. A primeira casa da centena. Lembrando que tem a casa da unidade, da dezena e da centena. Vamos contar só as casas da centena primeiro. Então 100, 200, 300, 400 e 500. Olha só. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 400 e 500. Então só aqui contando esses primeiros números aqui da centena. A gente já viu que bateu 500 torcedores. Ou seja, somando com esse de cima já vai dar 597. Mais esses outros aqui, 47, 33, 8 e 2. Então já vimos que vai passar de 500 torcedores. Então vamos colocar lá que essa pesquisa foi feita com mais de 500 torcedores. Vamos lá? Sim, foi feita com mais de 500. Agora aqui, houve mais do que mil torcedores participantes dessa votação? Vamos ver? Então agora tem que fazer o cálculo mental de novo. Deixa eu pegar minha caneta. Fazer o cálculo mental para tentar ver se teve mais do que mil torcedores ou menos. Então já vimos que juntando essa centena com essa, com essa e com essa vai dar 500. Mais essa aqui, 597. Até aqui tudo tranquilo, né? Agora aqui a gente pode decompor esses dois números aqui e juntar um com o outro para ficar fácil de calcular. Então sabemos que aqui tem 597, né? Esses primeiros. E esse aqui mais essas centenas. Tá legal? Para isso aqui virar 600, a gente pode pegar esse 3 daqui e jogar aqui. Então mais esse 3 vai virar 100. Então já deu 600, né? Contando aqui, 1, 2, 3, 5. Agora aqui virou 100. 6. 600. E esse 33 que estava aqui, como eu tirei o 3 daqui, virou 0. Virou o número 30. Então ele virou aqui, ó, o número 30. Muito bem. Agora temos aqui o 47. Como que a gente pode fazer? A gente pode tirar daqui 2, ele vai virar 45. Olha só o cálculo mental. Olha as estratégias que vocês podem fazer para facilitar o cálculo. Então eu tirei 2 daqui, virou 45. E esse 2, onde eu vou colocar? Eu coloco aqui no 8, ó. Mais 2, ele vai virar que número, ó? Mais 2, ele vai virar 10. Olha que legal. Facilita o cálculo. Por quê? Agora eu tenho 30 aqui. Mais 10, 40. 40 mais 45 vai dar 85. Opa! 85. E 85 mais 2, 87. Olha só, que legal. Ficou mais fácil, né? Agora vamos montar aqui ao lado os números de cabeça. Então a gente pegou aqui o 3 do 33 aqui e colocou aqui em cima. Virou o número 100. Muito bem. A gente pegou aqui, então, o número 47 e colocou aqui 45. Então virou o número, olha só, 45, né? Vou pôr aqui. Por enquanto eu deixo as centenas aqui. Então virou o 45 agora. Muito bem. Depois pegamos o 30, né? Que a gente já tinha tirado o 3 aqui e colocado aqui em cima. Então pegamos o 30, colocamos aqui. O número 2 que estava aqui no 47, ele veio para baixo aqui, ó. Junto com o 8 que está sozinho. Virou o número 10. Então ele está aqui. E, por fim, tem o número 2 sozinho aqui. Legal, deixei assim. Agora do lado de cá vamos pegar somente as centenas. Eu tenho o 200, que é esse 2 aqui. Eu tenho o 100, então está aqui. Eu tenho o outro 100, está aqui. E eu tenho o outro 100, que está aqui. Juntando tudo de cabeça, quanto que vai dar? Será que vai dar menos ou mais que 1.000? Vamos ver? Então, 100, 200, 300, 500. Muito bem, 500. Então aqui já vimos que deu 500. 500 torcedores. Agora aqui. 100 mais 45, 145. Guarda esse número, 145. 30 mais 10, 40. Então, 145 mais 40 vai dar 185. Muito bem. 185 mais 2, deu então tudo aqui. 187. 187. Legal. O que falta a gente fazer? Juntar agora com o 500 que está aqui. Então, 187 mais 500 vai dar quanto? Olha só. Faz a continha de cabeça. Vai dar 7. Aqui vai dar 8. E aqui vai dar 6. Então vai dar 680 e 7. Opa! 687 por aqui embaixo. 687 é menor que 1.000. Então, respondendo a pergunta da atividade, nós vimos aqui que o número de torcedores que votaram, ele é menor do que 1.000. Então vamos colocar lá essa informação. Então, letrinha G. Houve mais do que 1.000 torcedores participantes dessa votação? Não. Vimos então que teve 687 torcedores participantes. Bem tranquilo, né? O cálculo de cabeça, quando você vai desmontando os números e juntando com outros, fica mais fácil de você fazer cálculo com um número redondo. Legal? Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Se você não deixou o like no início do vídeo, já vem aqui embaixo e faça isso. Se inscreve no canal se não estiver inscrito, clicando no botãozinho vermelho e ativando o poderoso sininho das notificações. Assim o YouTube avisa vocês de todas as aulas, todas as estreias aqui do canal. Compartilha também com seus colegas. Manda para eles pelo WhatsApp, pelo Facebook, por todas as redes sociais que vocês usam. E chama eles para fazer atividade junto com vocês. Lembrando, mesmo que você não seja meu aluno na sua escola, aqui no YouTube nós somos uma única sala de aula. Então se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo no vídeo que eu vou te ajudar, vou tirar todas as suas dúvidas. Tá legal? Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau.